Neste sábado, exatamente às 11 horas e 49 minutos, horário de Brasília começa a primavera no hemisfério sul. A estação é caracterizada pela transição do inverno seco para o verão quente e chuvoso. Por isso, de setembro a dezembro, são registradas as maiores temperaturas do ano em boa parte do país. Com a influência do El Ninho, este ano os termômetros ficam acima do normal e as madrugadas serão mais quentes. Então, a partir deste sábado, comece a se programar para aproveitar melhor os dias mais longos ao ar livre. Mas sempre de olho na previsão do tempo, para não ser pego de surpresa pelas chuvas da primavera.